Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu poderia, senhor presidente, em homenagem aos bombeiros militares do quadro de saúde, eu poderia fazer minhas as palavras do deputado Anderson Nogueira. Mas eu quero acentuar, senhor presidente, que nós estamos diante de um desrespeito, uma desmoralização, não do poder legislativo, mas do próprio governo, que não honra o compromisso que ele próprio, o governo, assumiu, que foi aqui referendado pelo líder do governo, Edson Albertazzi. Como nós teremos condições para acreditar no futuro, em qualquer manifestação, na busca de acordo, em relação a qualquer matéria, na palavra do líder do governo. O governo não merece que esta casa faça com ele qualquer acordo. A agressão, porque os bombeiros militares do quadro de enfermagem estão sofrendo múltiplas das agressões. A primeira, quando o acordo não foi cumprido. E olha que nem o governo pode alegar o estado de calamidade, porque ainda concordaram com algo que incorpora um sofrimento muito grande. oito anos, a partir do ano que vem. É duro não ter a compreensão do significado da carreira, de um plano de carreira, como reconhecimento a importância daquela atividade. Vão permanecer, então, estacionados na mesma graduação, durante a vida inteira, bombeiros militares, como já foi registrado aqui, que prestam os mais relevantes serviços à população. Então, que estejamos aqui agora, permanentemente em obstrução, até que os acordos sejam cumpridos com os bombeiros militares, com a agricultura familiar, com os profissionais da educação, porque o governo agora, já demonstrou, é mais um atestado, o governo é irresponsável, porque não assume a responsabilidade e não cumpre os acordos que faz. Nossas homenagens também aos bombeiros militares, que não podem ser agredidos em frente ao Palácio Guanabara, em nenhuma parte do estado, é uma agressão. Mas, senhor presidente, também venho a esta tribuna para tratar da questão da CEDAI, mas com uma abordagem específica. Todos nós, ao longo dos últimos anos, mas agora com mais intensidade, quando o BNDES tenta impor o seu papel entreguista, assumido pela senhora Maria Sílvia, divulga os resultados alcançados com a privatização em Niterói, dizendo que, em Niterói, quase 100% do esgoto vem sendo recolhido e tratado. Já conhecemos aquela expressão nazista que diz, uma mentira contada mil vezes se transforma em verdade. E eu resolvi, senhor presidente, percorrer o município de Niterói, para registrar a situação do esgoto a céu aberto naquele município. E trouxe, senhor presidente, fotografias, fotografias, canal de Cambuinhas em frente ao DPO da Polícia Militar. Estão aqui as fotografias com o esgoto a céu aberto. Sei que é muito difícil, pelas câmeras da TV Alerj, pelo menos os telespectadores terem uma visão. Mas são muitas as fotografias. Trouxe também Estrada do Jacaré, em frente à creche municipal Eulália da Silveira Bragança. Estão aqui as fotografias do esgoto sendo jogado a céu aberto, sem qualquer recolhimento e, obviamente, sem qualquer tratamento. O mesmo, senhor presidente, na estrada de Itaipu, ao lado da padaria, farinha fina. São muitas as fotografias. Também, senhor presidente, Avenida Central, ao lado do supermercado Rede Economia, estão aqui as fotografias do esgoto, senhor presidente, sendo jogado in natura, sem qualquer recolhimento ou tratamento. Trago mais, senhor presidente. Rua Doutor Pálvaro da Silva, em frente à quadra 28, entre a Avenida Central e Engenho do Mato. Mais esgoto sendo lançado na natureza, senhor presidente. E ainda, Estrada Irenes Lopes Sodré, canal João Mendes, Engenho do Mato, está aqui, senhor presidente. Tudo devidamente fotografado, documentado, senhor presidente. presidente, um absurdo. Um absurdo. E mais, canal em frente ao antigo bar, bar do meio, em Piratininga. Está aqui, senhor presidente, o escândalo do esgoto a céu aberto. E aí, senhor presidente, dizer tudo contaminando, poluindo as lagoas de Itaipu e de Piratininga, como consequência, trago aqui a mortandade de peixe. nas duas lagoas, senhor presidente, o esgoto sendo jogado sem qualquer respeito à natureza. Trago, senhor presidente, para dizer que mentem àqueles que, interessados em privatizar a CEDAI, trazem como exemplo o município de Niterói para enaltecer uma empresa privada, Águas de Niterói, que tem na composição do consórcio que leva esse nome, as mesmas empresas, Águas do Imperador, Águas do Juturnaíba, lá em Campos, aqui na AP4, na Zona Oeste do B, do Rio de Janeiro. Eles mentem porque o que eles querem é abocanhar as responsabilidades públicas em relação ao saneamento básico, porque eles pensam única e exclusivamente no lucro sem qualquer respeito ao interesse público. É óbvio que é possível também dizer, senhor presidente, que as empresas que integram os consórcios que se têm, todas, sem nenhuma exceção, estão sendo investigadas na Operação Lava Jato, demonstrando claramente o método e o caminho que seguem para penalizar a população praticando todo tipo de crime. Concluindo, deputado. No caso do saneamento básico, senhor presidente, e vou concluir. A água potável em todas as torneiras e esgoto recolhido e tratado. Responsabilidades públicas da competência da CEDAI. Ao contrário, ao invés de fazer aqui a chantagem mencionada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ao invés de mentir, o BNDES deveria, ao contrário, financiar a CEDAI, que é uma empresa lucrativa, que transfere dividendos para os cofres públicos do Estado, que deveria, ao contrário, ter o seu lucro reinvestido em saneamento básico, mas deveria o BNDES estimular a CEDAI a assumir o saneamento básico em todo o Estado do Rio de Janeiro, rompendo com contratos extorsivos que penalizam a população. Concluindo o nosso Estado. Em Niterói, águas de Niterói, comprando a água produzida pela CEDAI a preço menor do que o custo da produção, para que tenha muito mais lucro. De qualquer maneira, senhor presidente, que definitivamente fica comprovado ser mentira a afirmação de que o consórcio criminoso que assumiu o saneamento básico em Niterói que também cuidou do recolhimento do esgoto e do seu tratamento. Não é verdade. Eles querem somente o lucro, não tendo qualquer interesse em atender as maiores demandas da população. Saneamento básico e saúde, sempre de mãos dadas, não podendo ficar submetido ao lucro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.